Música 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 E começa a partida Fernando Silva Bruno Fernandes João Palinha William Carvalho William Carvalho Tenta distribuir Muita raça neste lance Cancelo Tentou ficar de frente para a baliza Mas a defesa estava bem colocada para o desarmar Ruban Dias Bruno Fernandes Bernardo Silva Cristiano Ronaldo com a bola Recebem João Félix Responde com uma boa defesa É uma grande defesa Legou completamente o bolo Música Vira o jogo mais à esquerda Zeco Aproveita o flanco João Palinha Foi mais forte aqui o adversário João Cacelo Bruno Fernandes Guerreiro William Carvalho Golsal Cardoso Bruno Fernandes João Palinha Bruno Fernandes Golsal Cardoso William Carvalho Ruban Dias Gonçalo Cardoso Bruno Fernandes Gonçalo Cardoso Gonçalo Cardoso Isto foi disparado Foi uma boa ideia Algo estar neste remate Ele sentiu-se com confiança E agora pode voltar a tentar Portugal Esta equipa está a tomar a iniciativa atacante nesta partida É muito importante entrar bem no jogo E a equipa de facto entrou de forma muito rápida Está a criar muitas oportunidades O golo pode aparecer a qualquer momento Cristiano Ronaldo Forçante a descontrar a bola Levanta a bola para o espaço Nas costas Ronaldo Mulher barra E rechaça aquela bola William Carvalho João Cacelo E tenta jogar comprido Bola no espaço Ronaldo É uma fotocópia do lance anterior Portugal aumenta a pressão Me parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária A continuar assim, estes lances vão dar gol O que é que te parece até agora, Luís? Começa a ser preocupante a falta de dinâmica desta equipa Não ataca, não faz contra-ataques Pode ser que acordem quando o adversário marcar um gol Porque a tendência do jogo é mesmo essa, Pedro Zéco, mete a bola na esquerda Jogou-se muito com o corpo neste lance Lá vai ela Pass it Vira o jogo mais à esquerda Tenta isolar o colega Pode lançar o contra-ataque Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Goal É de Portugal E Portugal passa para a frente Lança incrível, técnica fantástica Sim, é um gesto técnico exemplar A colocação profunda A porta-a-dete não queria fazer nada A URBANDELE! A URBANDELE! A URBANDELE! E temos finalmente um golo. O primeiro golo é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Grande luta pela posse de bola. Passa muito perigoso. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Pode acontecer o golo. Corta o passe. Kronitsch. Tentam armar o jogo a partir de trás. Vianic. Procura alguém mais adiante. Joga a rasteira para as costas das defesas. Ele parece um tanque com chuteiras. Meteu demasiada força naquela bola. Zeko. Zeko. E o árbitro concede o livre. E o perigo vai para longe. E o que fez falta? Acho que o árbitro só quer chamá-la atenção. Pianic. Grande, 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 grande golo. Estádio em pé a aplaudir. Fantástico. Este é um golo para nunca mais me esquecer na vida. A equipa está de volta à discussão do resultado. Ele tinha os olhos da baliza desde o primeiro instante. Ele tinha os olhos da baliza desde o primeiro instante. A equipa está de volta à baliza desde o primeiro instante. Passe longo lá para a frente Olasinac Olasinac procura distribuir mais na frente Bom, faltou alguém ali para dizer o que fazer com esta posse de bola Cristiano Ronaldo pode criar perigo Cristiano Ronaldo Olha o remate Bom remate, muito próximo do golo Faltou um pouco mais de precisão neste lance Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito Bernardo Silva João Cacelo Bola para a zona central E aqui pedia-se uma maior cobertura dos médios Todos reconhecem a grande capacidade de remate deste jogador E é preciso fechar-lhe bem o caminho da baliza Besic Besic Joga para o flanco Fez tudo errado E a bola vai para diante Pjanic É assim no lado livre Beleza E aí Galo Bola 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 Passage O adversário foi possante João Félix Mete mais para a frente João Cancelo Bola fora, relançamento João Paninha A bola chegou até ele Ronaldo Tem várias opções para o canto Como ele entrou e fez de cabeça Nota máxima para o guardião neste lance Pjanic mete a bola na esquerda Pjanic mete a bola na esquerda E a pita para o final da primeira parte Está a ser uma partida interessante Bem disputada As equipas vão para o descanso Com o placar empatada Uma bola Tem sido uma partida Descutada por vinte Com os jogadores a perder Pjanic mete a bola na esquerda Por inteiro E para o descanso Pjanic mete a bola na esquerda E espera que voltem com a mesma garra Para o segundo tempo Soa o apito e vai começar a segunda parte Portugal manteve um ritmo muito forte Mas simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade Se conseguirem trazer para a segunda parte Esta mesma ligação rápida entre setores Também a mesma intensidade do jogo O golo vai aparecer João Félix Tenta colocar nas costas Seca-o William Carvalho Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola E aí este ano-Ronaldo com a bola Pjanic Mais falta É livre Podia facilmente ter visto o cartão Mas o árbitro Contemporizou Daquela posição Não sei se vai tentar o ramado direto Está muito longe O melhor seria fazer um passo para o lado Ou colocar a bola na área O quarta-rentes foi colocado à prova Neste lance Nunca tirou os olhos da bola E faz a defesa no momento certo Ficou bem na fotografia Zunic Vira o jogo mais à esquerda João Castelo Leva o lance Interceptou E é travado em falta E é travado em falta E é travado em falta Guerreiro 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 Avança com tudo pela esquerda Bernardo Silva O guarda-rentes segura O guarda-rentes segura O guarda-rentes segura E é travado em falta E é travado em falta E é travado em falta Bruno Fernandes Bernardo Silva João Félix Com uma entrada faltosa Zunic Jogou-se muito com o corpo Neste lance Joga rasteiro para as costas Dos defesas Tenta isolar o colega Cristiano Ronaldo Está fora de jogo O guarda-rentes dá um chutão Na bola Não consegue aguentar a carga Do necessário Livre assinalado Foi em falta 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 E todos os jogadores. William Carvalho. Rafael Leão. Bruno Fernandes. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Estica o pé. João Palhinha. Rafael Leão. Bruno Fernandes. Olha o tiro. Corta para longe de qualquer maneira. Passa muito perigoso. Acabou a jogada a margem de lá. Fábio. 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 Este aqui parecia que era para os apanhados. A bola saiu, é reposição. Vianic. Grande demonstração da posse de bola. E sai um passo longo lá para a frente. Mete a bola com a intenção em profundidade. Guerreiro procura alguém mais adiante. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. João Paninha estava alerta para o perigo. Zeco. Zeco. Aproveita o espaço ná-la. O Lumpito. É falta. Caronetes. Tem a bola e espaço para progredir. Grande lance individual. Muita técnica. Mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Tenta isolar o colega. Passe longo lá para a frente. Tenta meter lá na frente. Joga arrasteiro para as costas das defesas. Rafael Leão. Tentou o passe, mas a bola não chega ao destino. Bom corte. O perigo já espreitava. Caronetes. E põe um ponto final no lance. Jogou-se muito bom o corpo neste lance. Estava lá para cortar o perigo. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Equipa não desiste, mas o relógio não para. Procura alguém mais à frente. Pjanic mete a bola na esquerda. Kroenic. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Um futebol mais pensado, com menos riscos. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo com a bola. Equipa não desiste, mas o relógio não para. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passa a rasgar. Pode ser perigoso. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Rafael Leão atira para o gol. Espanja uma boa oportunidade. Às vezes a responsabilidade de marcar parece que pesa nos pés dos jogadores. Teria sido um gol importante. Sonnitz vai limpar o lance. Rafael Leão. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Bezic. Pjanic. Zeco pode criar perigo. Sai dali com a bola. Leva a bola para junto da linha de fundo. Rápido a recuperar a bola. Vai cruzar. Gonzalo Cardoso. Está lá no momento certo. É o momento do tudo ou nada. Não se contentam com o empate ou então têm que arriscar tudo nestes últimos momentos. Vai tentar dali. Bola aliviada para longe. Aquele passo marcia outro desfecho. Estes passos de rotura são sempre muito perigosos quando apanham um avançado desmarcado. Mas depois é preciso fazer o gol. A Bosnia Herzegovina não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. O treinador percebeu que ele estava com o ponto de atalhamento do campo. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. O treinador percebeu que ele estava com o ponto de atalhamento do campo. Pjanic. Foi à marra. Bom ponto a apostar o perigo. A Bosnia Herzegovina tem de meter a bola na zona de perigo. Cristiano Ronaldo. O árbitro dá por terminada a partida. A partida acaba com a igualdade do marcador, mas parece-me que o treinador não ficará muito preocupado. A equipa tem muitos aspectos positivos a retirar do jogo. Por onde queres começar, Luís, na análise desta partida? Bom, realmente, se não fosse pela diferença dos equipamentos, não era possível saber quem era quem neste jogo. Grande equilíbrio dentro do campo. Nunca sobressaiu a diferença de valores individuais entre as duas equipas. O empate é um resultado justo. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Eu é que agradeço, Pedro. Eu é que agradeço, Pedro. E agradeço, Pedro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto